Oi Maiceiro, quatro paredas. Olha aí. Boa. Agora tem um caminhão de leite. As bezerras. Bezerra diferenciada. Três bezerras e um bezerro. Se quiser comprar um caminhão de leite, tá aqui. Vai. 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 O piseu merdão aí, viu? Rapaz, pariu quatro dias de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí